Olá queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Hoje é o primeiro, né? É. Primeiro de fevereiro, segundo mês de 2024. Um abraço a todas as nossas crianças que têm um carinho especial por mim, um beijo a todas as crianças, a todos os adolescentes, aos jovens do nosso Brasil, um grande abraço. As irmãs, os trabalhadores, quem está no espaço do trabalho, quem está voltando, quem está em viagem, está no hotel aí, curtindo com a esposa, Deus abençoe. As avós, Deus abençoe a todas que estão ouvindo a palavra de Deus, nos acompanhando. O Lucas aí de Garapé Grande, sempre. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu, quero eu ser verde, ó meu bem, Jesus, e contigo sempre caminhar a luz, tendo um bom de meus comunhão e dos meus pecados purificação. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amo a Ti, louco Dessa Tua graça sobre mim, Senhor Para eu trabalhar com mais e mais Da minha entendimento Liberar o saber Para alegre eu fazer o Teu querer Sim, ó meu Senhor Quero seguir-te, ó meu de amor Sempre te seguindo E também dando a Ti louco Só em Ti confio, meu Senhor e Rei Só em Ti vitória eu alcançarei E contigo sempre quero a mim viver Só em que prazer ao fim venha me valer Sim, ó meu Senhor Quero seguir-te, ó meu de amor Sempre te seguindo E também dando a Ti louco Eita, meus irmãos É bom a gente servir a Jesus Glorificar a Jesus Muito bem Hoje Nossa leitura vai do 4 ao 11 E diz assim a palavra do Senhor E ouvindo o povo Esta manodice Encristeceram-se Aliás, seis, me desculpem Aliás, sete e onze Vamos lá E tomou Moisés a tenda E a estendeu para si Fora do arraial Desviada longe do arraial E chamou-lhe A tenda da congregação E aconteceu que todo aquele Que buscava o Senhor Saia à tenda da congregação Que estava fora do arraial E aconteceu que saindo Moisés À tenda Todo o povo se levantava E cada um ficava em pé À porta da sua tenda E olhavam para Moisés Pelas costas Até ele entrar na tenda E aconteceu que Entrando Moisés na tenda Descia a coluna de nuvem E punha-se à porta da tenda E o Senhor falava com Moisés E vendo todo o povo A coluna de nuvem Que estava à porta da tenda Todo o povo se levantava E inclinava-se Cada um à porta da sua tenda E falava o Senhor a Moisés Face a face Como qualquer fala Com seu amigo E depois tornava ao arraial Mas o moço Josué Filho de Núm Seu servidor Nunca Eita glória Se apartava Da tenda Muito bem queridos irmãos Queridas irmãs Nós hoje vamos falar sobre A tenda Essa é a temática de hoje A tenda E bom seria Se cada crente fizesse Como Josué Nunca Largava Ou saia Da tenda A primeira coisa Que nós vamos analisar aqui É fazer distinção Entre tenda E tabernáculo A tenda Ela é Vista como Uma barraca Algo Algo não fixo Já o tabernáculo Seria algo Fixo Ainda que ele fosse Desmontado Tirado Mas dava mais uma ideia De algo Fixo Presença Então você Então você tem que analisar A outra coisa aqui É não confundir Essa tenda Com o tabernáculo O tabernáculo Vai ser construído Depois Então Essa tenda Ela não era O tabernáculo Ainda O tabernáculo Ele vai Posteriormente Ser construído Ok Então primeiramente Faça essa distinção Entre Tenda E tabernáculo Tabernáculo E tenda A palavra tenda Do hebraico Está aqui Nós colocamos aqui Orel Orel É a palavra tenda Vocês estão aqui Orel Tenda Essa palavra tenda Ela Ela tem Esse sentido E de um modo Bem simples Nós podemos dizer Que a tenda Ela Pode falar De uma barraca Quando você fala De tenda Você está falando De barraca Nós podemos ver Isso aqui Em Gênesis Doze Verso oito Vamos ver isso Gênesis Doze Verso oito Diz assim Doze Oito Vamos lá E moveu-se Dali para a montanha Abana do oriente Armou a sua tenda Tendo Betel Ao ocidente E ai Ao oriente E edificou ali Um altar ao senhor Invocou o nome do senhor Veja que tenda Que era algo móvel Era algo que rapidamente Se desfazia Ela não tinha tanta Ela não era algo Como um tabernáculo Era mais fácil A sua remoção Então tenda Quer dizer Simplesmente Uma barraca Esse é o sentido Você pode ler também Atos Dezoito Três E você vai ter Essa conotação Então quando nós olhamos Para tenda Essa expressão Tenda Ela quer dizer Algo que não é fixo Algo que pode ser Removido facilmente Então Simplesmente Quer dizer Uma barraca Essa tenda Ela podia Figurar como Uma casa Ela podia Figurar como Um lar Ainda que Tivesse Não fosse algo fixo Como tabernáculo Uma casa Mesmo construída Mas ela Quando alguém levantava Uma tenda Para morar Ela ia figurando Como se fosse um lar Como se fosse uma casa E assim por diante Mas ainda não era O tabernáculo Ok Então De modo simples Nós podemos analisar Que Orel 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 É tenda Ok E aqui nós vamos Analisar o seguinte Os três Significados De tenda Dentro do contexto Bíblico Aqui agora E teológico Eu já dei a definição Normal Do que ela Quer dizer Olha Deuteronômio Só para vocês Terem uma ideia Deuteronômio 4 Você que tem a sua Bíblia Acompanhe comigo 4 29 Diz assim a palavra Do Senhor Então Dali buscarás o Senhor Teu Deus E o acharás Quando buscar De todo teu coração E de toda A tua Alma Quando você Lê isso aqui Essa tenda Pode significar Até mesmo O ser humano Que na verdade Busca A presença De Deus Porque a tenda Pode ser algo Consagrado Para Deus Então A tenda Lá em Israel A tenda Que o Moisés Levantou De lá Poderia buscar O Senhor Quando isso Feito De todo O coração Ok Mas vamos aqui Aos três Significados Da palavra Tenda O primeiro significado Da palavra Tenda É reunião Essa tenda Ela era chamada De tenda Da congregação Ou tenda Da reunião Era uma tenda Que na verdade Ela passou A ter esse sentido Porque ali Moisés Aí se reunia E o povo Se juntava Para buscar A presença De Deus Então o primeiro significado Tenda da reunião Ou tenda Da congregação Ok O segundo significado Da palavra Tenda É transitoriedade A palavra Tenda Aí Ela está figurando Como algo Transitório Porque a tenda Ela não é fixa A tenda Rapidamente Ela era removida Então a tenda Ela era Como se fosse Algo Temporal Instantâneo Transitório Transitório Esse é o Segundo significado O terceiro significado É julgamento Agora nós vamos Falar isso aqui Quando Israel Pecou Vocês já leram Aqui o capítulo 32 E quando Moisés Tenta fazer a expiação Pelo povo Que assim ele faz Mas Quando Deus Disse que não iria mais Com o povo Isso entristeceu Mas algo Agora Mais algo Agora vai ser pior Antes Tinha toda a tenda Da congregação Ali montada E juntos Adoravam a Deus Por isso que era chamada De tenda Da congregação Mas quando o povo Pecou Moisés Fez uma tenda Fora do arraial De Israel Isso aqui é pesado Verso 7 E tomou Moisés A tenda E estendeu Para si Fora do arraial Desviada De longe Do arraial E chamou A tenda Da congregação Veja Que Moisés Faz isso Para deixar claro Que a presença De Deus Ela não fica Ela não permanece Aonde o pecado A vida Essa tenda Ela veio Como uma Forma De julgamento Ela veio Como uma Forma De punição Deus Estava Dizendo Tira daqui Tira do meio Do povo Porque eu não posso Habitar com eles Nós citamos Ontem Isaías 59 Primeiro 2 Os vossos Pecados As vossas Iniquidades Elas fazem Separação Entre vós E o vosso Deus Não há Como permanecer A tenda De Deus A casa De Deus No meio Do povo Quando o povo Não quer compromisso Quando o povo É leviano Quando o povo Não tem decisão Quando o povo É instável Quando o povo Não tem firmeza Isso é muito sério Meus irmãos E aí observem bem Que todo aquele Que buscava o Senhor Saia a tenda Da congregação Que estava Fora Do arraial O que era para estar Dentro do arraial O que era para estar No meio do povo De Deus Não estava Por causa do pecado Primeiro Deus disse Eu não vou com vocês Eu vou mandar um anjo E se entristeceu Moisés Segundo Deus diz agora Tira essa tenda Moisés faz uma tenda Lá fora E quando você observa O livro de Ezequiel A Bíblia diz Que a glória Sai da casa Porque o povo Estava em pecado Não há como a glória Escute essa daqui Querido irmão Querida irmã Escute essa Escute essa É a palavra de Deus Não há como a glória Ficar na casa Quando a casa tem pecado Eu não posso Chegar aqui para vocês E dizer assim Deus é contigo Deus te abençoe Deus te abençoa Deus te dá vitória Eu só posso dizer isso Se a tua casa Estiver limpa Se a tua tenda Estiver em paz E aí entra o mais interessante A Bíblia diz Que Moisés Tira a tenda Do meio do arraial E coloca do lado de fora A Bíblia diz Em Ezequiel Que devido ao pecado Dos sacerdotes Dos profetas Do povo A glória A glória sai Da casa A glória sai do templo Quantos templos bonitos Quantas casas bonitas Mas sem a glória de Deus Sem a beleza Da presença Do Senhor Deus A nossa casa Humana A nossa casa Templo também Não tem valor algum Se a glória de Deus Não estiver Em nossas vidas Se não estiver Em nossas vidas Quando nós lemos É Parece que é Colossenses O 27 Deixa eu Observar aqui Para não Falhar na citação Colossenses 1, 27 Olha o que ele nos diz A palavra do Senhor Deus Nessa passagem bíblica Aos quais Deus Quis fazer conhecer Quais são as riquezas Da glória deste mistério Entre os gentios Cristo em vós Esperança da glória A glória É quando Cristo está em nós Quando a gente usa essa expressão Eita, aquele irmão Está cheio de glória Todo crente que vive Uma vida santa E que está cheio de Jesus Ele já está cheio de glória Olha aqui Cristo em vós A esperança da glória O mistério Que foi revelado É que judeus Gentios Que antes estavam separados Pelo sangue de Cristo Foram unidos E agora a palavra de Deus Ela deixa bem claro Para nós Que todo crente Que tem Jesus Está cheio da glória de Deus Então observem bem Não estava no meio do povo Estava fora do povo Isso aqui é muito pesado Gente Isso aqui é muito pesado E nós quando falamos De julgamento Por que foi a tenda Do julgamento Vamos analisar aqui Levítico 19 Verso 2 Acompanhe comigo Fala toda a congregação Dos filhos de Israel E diz-lhes Santos sereis Porque eu Senhor Vosso Deus Eu sou santo Quando Deus Manda afastar a tenda Quando Moisés Tira a tenda É porque o povo Não tinha a santidade Que Deus exigia Basta você ler O Salmo 15 Eu quero pedir para você Leia o Salmo 15 Leia o Salmo 15 Eu vou ler aqui com vocês Para ficar ainda melhor Salmo de número 15 Olha o que diz A palavra do Senhor Deus Senhor Quem habitará No teu tabernáculo Quem morará No teu santo monte Aquele que anda Lá vai Em sinceridade Pratica a justiça Fala verazmente Segundo o coração Aquele que não difama Com a sua língua Nem faz mal O seu próximo Nem aceita Nenhuma afronta Contra o seu próximo Aquele a cujos olhos O réproco É desprezado Mas honra Os que temem ao Senhor Aquele que Mesmo que jure Com dano Seu não muda Aquele que não empresta Seu dinheiro com usura Nem recebe suborno Contra o inocente Quem faz isto Nunca será abalado Então Essa tenda Ela foi colocada E ela foi vista Como tenda Do julgamento Deus Se afastou Do povo Deus Se afastou De Israel Por causa Do pecado Então o que nós Podemos analisar Aqui Ficou claro Queridos irmãos Para todos Os israelitas Que por causa Dos seus pecados Por causa Da sua vida De falta de compromisso De santidade Deus então Se afasta Delis Delis Assim eles vão reagir Buscando Restaurar Essa comunhão Com Deus Eles vão reagir Querendo A presença De Deus A minha pergunta é Como está A sua vida De comunhão Com Deus Como está A tua tenda Sabe o que eu acho lindo É o versículo 11 Josué Não largava A tenda Tem gente Que quer renovar A comunhão No final de semana Tem gente Que quer renovar A comunhão No congresso Tem gente Que quer renovar A comunhão Numa semana De avivamento Agora é bom É ser como Josué Não largava A tenda Aleluia Todo dia Todo dia Em comunhão Com Deus Não há férias Na vida espiritual Queridos Não há férias Não há recreio Na vida espiritual Não Não existe O diabo O diabo Não tira férias O diabo Não tem folga O diabo Não dá tempo 1 Pedro 5 8 Ele anda Ao vosso Derno Procurando A quem Possa Pragar Jó No capítulo 1 Versículo Capítulo 2 Você pode ler Vive de Rodeaté Passear por ela Ele é sagaz Ele não tira férias Ele não tem descanso E como é que eu vou tirar férias Na vida espiritual Ah eu vou passar um dia sem ler a Bíblia Ah eu não vou orar Ah eu não vou me consagrar E aí Olha o segredo de Josué Não largava a tenda Fica na tenda Tenda é lugar de comunhão Tenda é lugar da presença de Deus Tenda é intimidade com Deus Mas é pra quem tem vida santa É pra quem tem vida santa Quem vive em pecado Quem não está em santidade Não pode entrar na tenda E quando eles viam Moisés se levantar Eles choravam Porque não estava a tenda no meio deles Eu não conheço assim o hino de tenda Que fala sobre tenda Nesse sentido aqui teológico Mas fica aí com os compositores Falar dessa tenda O mais importante é É estar na tenda A Bíblia diz E Josué E Josué Não se apartava da tenda Que experiência gloriosa Que coisa maravilhosa Senhor Deus Obrigado pela tua palavra Continua conosco Que a tua mão gloriosa Esteja estendida sobre nós Que o teu poder esteja sobre nós Que a tua igreja Seja viva a fé Que foi dada aos santos Abençoa teus filhos e teus servos Em nome de Jesus Amém O irmão Moisés Está pedindo Dizendo que hoje é aniversário da filha dele Cíntia O inimigo entra na tua oração Quando falas da maneira que tem Ele vai ficar sabendo o que tu queres O irmão Moisés 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 A irmã que está aniversariando É a Jolene É, o pai pediu Moisés Moisés disse que a filha dele Cintia, não falou a idade Cintia, 4110 de Isaías Não te assuste Porque eu sou teu Deus Não te assompo Porque eu te ajudo, eu te fortaleço Eu te sustento com a destra Da minha mão Que Deus te abençoe Alguém também pediu oração Pela irmã Carmo Manuela Que está aniversário, completando 4 aninhos 4 aninhos, Daniela Aí pronto, crescendo Lucas 2,52 Em sabedoria Em estatura e em graça diante de Deus E dos homens Que você cresça assim, em nome de Jesus E a irmã Kézia Está ligadinha aqui Acho que foi o meu esposo Kézia Ó, eu quero louvar a Deus Pela vida desse casal É a Kézia e o Eu esqueci o nome dele Giovanni Giovanni Giovanni, né É o italiano Um casal maravilhoso Um casal espetacular A alegria contagiante A forma de conversar Eles são ali da Itália E nós tivemos ontem ali um jantar Eles nos convidaram Ó, eu quero louvar a Deus pelas vossas vidas Eu quero louvar a Deus pela vida da Kézia Uma senhora tão simpática, tão agradável Uma serva de Deus Irmã do pastor Marcos Deus te abençoe, Kézia E ao Giovanni Giovanni É um italiano simpático Italiano Muito Conhecedor É Alegre É tão alegre ele É tão dinâmico E Muito conhecedor Já viajou quase o mundo todo Muito conhecedor de histórias Muitas informações boas Ontem eu Eu fiquei informado de muitas coisas na Itália Que eu gostaria de saber E ele com todo carinho Com todo amor Respondia todas as perguntas As indagações que eu fazia Um grande abraço a esse casal Que Deus abençoe Vamos lá Parabéns pra vocês Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que o Senhor Que os abençoe E vos dê santidade Parabéns pra vocês Muitas felicidades Pai Santo Pai querido Abençoa Teus filhos Tuas filhas Teus servos Tuas servas Que completam mais um ano de vida Que essa data seja portadora de muitas outras Recheada de paz e gozo de bênção e de alegria Servam todos Em nome de Jesus Amém Bom dia Amém